Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês devem estar estreando meu rostinho aqui, né? Até porque acho que a maioria que me segue conhece mais as minhas mãos. Mas o intuito de eu aparecer aqui hoje é para agradecer os mais de 5 mil inscritos. Há 15 dias atrás eu anunciei o agradecimento pelos 4 mil inscritos e há mais de dois anos e meio eu estou com o meu canal no YouTube. Então venho passando aqui hoje para agradecer a cada um que me segue, a cada um que apoia o meu canal, aos novos seja membro, as pessoas também de outros canais que contribuem indicando o meu canal. Só tenho a dizer gratidão a todos vocês, a todos vocês. Eu montei meu canal, o canal era um canal pessoal, postava só minhas coisas e era privado. E com o incentivo das meninas do meu curso, amigas que eu conheci ao longo desse tempo, me incentivaram a colocar os meus vídeos e passar um pouco do meu conhecimento para cada uma. Então agradeço de coração as pessoas de todos os lugares do mundo inteiro que vêm seguindo e curtindo meu canal. Só tenho o que dizer para vocês gratidão. Um grande beijo, que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo.